Crônicas Noturnas Poéticas com Fabiana Mingoni para o Jornal da Vida. Pois em Deus está misericórdia, nele a redenção sem limites. Salmo 130, versículo 7. Amigos meus, minhas amigas, o luto gera luta, porque é fruto do jogo bruto de um ódio absoluto. A criatura cria um dia de desventura, fomentada na amargura. Não há sentido na guerra na terra, no erro do enterro da paz. Cabe buscar o entendimento, o sentimento, o discernimento. Um míssil explode, um acordo implode, uma morte eclode. O sofrimento impera, a vingança opera e o mal apega. Sem argumento maior, pressentimento e duro tormento. A terra santa espanta, fere, machuca, chora e não mais canta. Diante do combate que fere e arde, afeta e parte. A oração presente, pungente e urgente se faz arte. A certeza de Deus no meio de nós é o desejo forte, porque a providência divina será sempre o norte. A real equação cujo mistério é superar a morte. Temer a Deus é a única arma que muda a sorte. Fabiana Mingoni para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Legenda Adriana Zanotto